Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Menil. Melhor preço, melhor qualidade. Barco San Gabriel. Dinatec. Peças e serviços. Olá pessoal, o programa atravessa fronteiras e vem aqui na Argentina. Nós estamos na cidade de Itati e a nossa pescaria hoje vai ser de piaparas e de piracanjubas. Vocês vão ver a quantidade de peixe que a gente vai pegar hoje. E só lembrando vocês, o Rancho do Pescador organiza grupos aqui para a Argentina. Então se você gostar, entra no nosso site, marca a sua pescaria e vem pescar com a gente aqui. O lugar é muito, muito legal. Fica ligado no nosso programa. Eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Pessoal, apesar de que a nossa pescaria hoje vai ser uma pescaria de piapara, vamos atrás de piapara, de pacu, e nós vamos subir. Estamos subindo, aliás, e vamos pescar numa região que eles chamam de Porto Coração. É um destacamento da marinha. É um pouquinho longe da pousada. Quem está trabalhando de guia para mim é esse senhor aqui, o senhor Nicolas. Conhece muito aqui, tem anos e anos, acho que tem a vida inteira dele pescando e conhecendo esse rio. Então, por sugestão dele, resolvemos parar. Vamos parar, aqui a gente também pode achar um dourado. E é isso que a gente vai tentar agora, mas vamos pescar de rodada. Nós já estamos com o barco a deriva, o motor está desligado. E vamos pescar com isca viva. Uma vara de 36 libras, multifilamento. Uma chumbadinha, deve ter umas 10, 12 gramas. Não é para ir lá no fundo, não, é só para a isca ir descendo. E vamos começar experimentando assim, vamos usar o muçum. Essa nem é a nossa pescaria principal. Então, aqui a gente arremessa, solta um pouco de linha, deixa a isca vai afundando. E ela vai descendo, acompanhando, nós vamos rodando, vamos vaendo o rio. Vamos ficar aqui uns 10 minutinhos, ver se a gente pega um dourado, só para mostrar para vocês. E depois a gente vai seguir para a nossa pescaria principal hoje. Hoje a gente está saindo realmente atrás de piapara. Está saindo grandes piaparas, é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês hoje. Mas vamos parar, vamos perder 10 minutos aqui. O guia tem experiência, a gente não vai deixar de acatar uma sugestão. E dourado é sempre dourado, né gente? Vamos aqui, vamos rodando um pouquinho, vamos ver se a gente pega um. Nossa, que beleza! Que coisa linda! Pular aqui, ó. Nossa senhora! Ah, que espetáculo! Olha aqui! Esse peixe é maravilhoso! Vem cá, dourado! Ó! Ah! Que coisa fantástica que é isso, gente! Olha! Vou falar uma coisa para vocês. Esse é o cartão postal da Argentina. Ah! Cada vez que você pega um dourado, gente, o coração vai a mil por hora. Mil por hora. Vem de cá, peixe. Vem de cá que minhas coisas estão todas aqui. Olha lá! Eu não vi nem... Pode deixar aqui o mesmo saco. Sim, sim, sim. Não tem problema. Eu não vi nem como é que está fisgado. Nossa! Está encaixado nele. Vamos trazer. Pode, pode, pode. Sim, pode deixar. Vamos fazer com paciência. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o anzol como é que está, gente, na boca dele, ó. Vamos pôr para dentro? Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma que eu vou te soltar. Ai, ai, ai. Ó. Que coisa maravilhosa que é isso, gente. Que coisa linda que é isso. Olha a boca dele. Ah. Ok. Isso aqui é uma verdadeira barra de ouro. Ó. Isso corre atrás de uma piapara de um quilo, um quilo e meio. Tranquilo. Quanto quilo? Vamos ver quanto está pesado. Quanto quilo? Quanto quilo. Quanto quilo e meio. Quatro quilos, ó. Vê se dá para marcar aqui na balança. Olha lá. Vai, peixe. Vem para a água, vem. Calma que nós vamos, vamos descansar. Ó. Pode se recuperar, peixe. Que coisa linda que é isso. Quatro quilos de pura adrenalina, gente. Tá pronto para ir embora? Hã? Vem cá, vem cá. Vou te soltar diferente. Vê se sai mansinho para não me jogar água, hein? Aí, aí. Já quer ir embora? Pode ir. Nossa. Que maravilha, gente. Olha. Cada vez que você pega um peixe desse, mas é uma emoção indescritível. Vem aqui pescar. Nós estamos aqui na Argentina. Cidade de Itatí. O negócio é maravilhoso. A gente não veio nem para pescar dourado. Estamos subindo para fazer uma pescaria de piapara. O nosso guia resolveu dar uma paradinha aqui. Colocamos isca. Estamos pescando com isca viva. Colocamos um muçum. Mas foi lançar isca na água. Não deu nem tempo de preparar nada. E nossa pescaria hoje nem é de dourado. Ah. Já valeu. Vamos seguir. E nossa pescaria vai ser piapara. Daqui um pouquinho vocês vão ver. E a gente vai estar pescando piapara. Então vamos lá, gente. Acabamos de apoiar o barco aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Já tem mais três barcos da pousada aqui do lado. Nossa pescaria hoje vai ser de piapara. E vamos atrás também de pacu. Vou usar um conjuntinho leve. Essa é uma vara de fibra de carbono. Mas é uma vara maciça. Ela tem muita sensibilidade. Linha multifilamento 0,20. Eu estou usando aqui um líder de um metro e pouquinho. Fluor carbono. Um azol número 2 encastuado. Um castorzinho um pouquinho maior. Olha aqui. A nossa ideia hoje, além de pegar piapara, é pegar pacu. Vamos a massa, vamos a polenta e vamos a milho. Já está ali na beirada do barco. Vocês viram aí que a gente já pegou um dourado logo de subido. Nossa, foi maravilhoso. O dia começou muito, muito bem. Acabamos de organizar. Vamos começar a nossa pescaria agora. Deixa eu sentar aqui. Vamos começar na polenta. Uma isca bem molinha. Vocês vão conhecer hoje, gente. As piaparas aqui da Argentina. Costuma sair grande, grande aqui. Uma isca bem molinha. Uma isca bem molinha. Uma é uma bela piapara, gente. Aparece aqui piapara. Coisinha linda Ó Nervosa, nervosa Aí Ô peixe, calma Aí Olha que beleza, gente Olha o anzol como é que pega na pontinha do beiço do peixe, ó Aí Vamos tirar, vamos Vem cá que você já apareceu muito Aí, aí, aí Ó pessoal Vou mostrar pra vocês bem aqui no anzol, ó Tá vendo? Pega bem no... e esse aqui é bem molinho Essa parte do peixe, se você forçar demais Acaba rasgando e você perde o peixe Pronto Ó que belezinha Essa ainda é das pequenininhas Ó Vambora Que eu vou te pôr na água Calma Aí Vai embora Tá gostando? Vou pegar mais uma Vamos lá, gente Vamos lá, gente É uma coisa impressionante Olha, ela vem subindo Vai ficar debaixo da canoa, peixe Aê Ai, que beleza, ó Já cansou? Vem, vem, vem Vamos cansar ela um pouquinho, gente Senão eu vou pôr dentro da canoa Faz uma confusão que não tem fim Aê, peixe Vem cá, vem Fica bem quietinho Fica que eu já vou te soltar Pronto, 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 pronto Aí Já vou te pôr na água Vai embora Você tá gostando? Estamos aqui na pousada Puerto Paraíso E estamos aqui na pousada Da cidade de Itati Você tá chegando agora Estamos numa pescaria de piapara E se tem um peixe Que tem muito aqui É piapara Vamos pegar mais um Vou pegar mais uma Vixe, vixe Você tá lá longe Aí, vem subindo Vem subindo Vem subindo Vem subindo Chega aqui e fica bravo, ó Nossa senhora Que parinha nervosa é essa Ó Você não tem nem tamanho Piapara Chega Tá bem fisgadinho Aí, saiu, saiu, saiu Ó Dourado correndo atrás Vai embora Vai Tá pego o peixe Ah Que peixe Isso é vergonha Manhoso, manhoso Aí Achou que você ia escapar, né? Pira Piraconjuba Malandra, malandra Sai daí de baixo Aí Aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Para de jogar água Pronto Sem pular Sem pular, hein, peixe Ó Tá gostando? Vou falar uma coisa Para vocês O Rancho do pescador O Rancho do pescador Está organizando Um grupo de pesca Para janeiro de 2012 Casais Famílias Entra aqui no site Que nós vamos te trazer Você vai ver que coisa gostosa Pescaria fantástica Que você vai fazer Vou fazer o seguinte Um intervalinho bem rápido E daqui um pouquinho Nós estamos de volta Quer mais uma? Fica vendo Ó Vamos pôr um pedacinho de polenta E vamos soltar aqui Pescai Impressionante Tem que só dar piapara grande Só dar piapara grande Que isso Olha lá Olha o tamanho disso Olha, olha como estamos ali E ó Frição fechada mesmo Olha, olha como vai para baixo Que que é isso O peixe bravo Olha aí Vem Nossa gente Ó Aí Vai parar com a bagunça já? Chega Ou ainda quer correr mais? Sai daí de perto do barco Aí Pronto Pronto Agora eu vou te pegar Aí Que coisa Já saiu Já saiu Aí gente Ó Que beleza de peixe Que beleza de pescaria Vou te pôr na água Vai embora Olha Olha Se isso aqui que vocês estão vendo Não te der vontade de vir aqui Então realmente eu não sei É muito peixe que a gente pega Estamos aqui em Taibaté Pousada Porto Paraíso Vem conhecer O lugar é maravilhoso Exatamente isso que vocês estão vendo É um peixe após o outro Um peixe após o outro É o dia todo Principalmente A piapara Pega muito 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 Gente ó Simples assim ó Um grãozinho de milho Soltar a chumbada Bem aqui Aí Você vai soltando linha Segurando Soltando linha A chumbada vai batendo no fundo É assim que a gente está pescando Se você quiser Aqui tem tanta piapara gente Se você não quiser ir pescar Pescar rodando E quando você pesca assim aqui Como a chumbada é mais leve A sua isca corre um pouco mais na meia água Você acaba pegando mais piracanjuba Do que piapara Você pode pôr um chumbo um pouquinho mais pesado Faz um arremesso aí De uns 10 metros Deixa bater no fundo E é só segurar Você também vai pegar muito peixe aqui Para quem gosta de rodar Põe um chumbinho leve E vai batendo Pingando Pingando Não demora não Você já pega o peixe Põe um chumbinho leve Nossa, gente. Essa está com cara de ser daquelas grande, hein? Está subindo, mas pesou, pesou para valer mesmo. Nossa. Ah, é piracanjuba, por isso que ela está violenta assim. A para não é nervosa desse jeito. Piracanjuba bonita já, ó. Vixe, vixe. Chega, peixe. Não escapou, então você vai vir aqui. Calma, 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 calma. Está querendo me dar banho, é? Se você pular, você já cai na água, tá? Ó, já saiu. Vai. Quebrou o anzol. Vou te soltar. Vai. Aí, gente, ó. Fui tirar o anzol da boca do peixe e acabou quebrando. Vamos trocar. Quando você trabalha com o chumbo um pouquinho mais pesado, faz um arremesso. Deixa bater no fundo. E aí é só esperar. E aí é só esperar. De vez em quando vem uma parinha pequena. Vai, gente, ó. Os padrões da Argentina. Esse ainda é um bebezinho. Vai embora. Vamos ver. Vamos ver o que nós pegamos aqui. E aí É, que beleza, ó. Já para. Ixi. Peixinho bravo esse, hein? Cansou, piapada? Vem aqui que eu vou te pegar. Aí, gente, ó. Põe a mão de baixo. Ó. Aí. Sai facinho, facinho. Deixa eu pegar meu alicate. Fisgou no meio dos dois dentinhos. Fisgou no meio dos dois dentinhos. Abra a boquinha. E aí. Fisgou no meio dos dois dentinhos. Tá solto dentro da boca dela. Olha aí, gente. Que coisinha. Vou te colocar assim Pra você não me jogar água Vamos lá Vai gente, um grãozinho de milho Esse equipamento tá com chumbo um pouquinho mais pesado Arremessa Deixa bater no fundo Vai soltando linha bem devagarzinho A chumbada é mais pesada A água aqui não tá correndo muito É só esperar a batida Vixe, vixe, vixe Que a parinha comprida Comprida, ó Vem cá, hein Vem cá, que você é pequenininha Aí Belezinha Olha o tanto de escama que falta nela, ó Olha Tem muito dourado, gente E o dourado ataca uma piapara dessa aqui, ó Vai Corre, hein Aí Vamos pegar um na polenta, gente, ó Um pedacinho de polenta Ó Ó Ó Vixe, vixe Ó como toma ali Chegou aqui Não quer subir Não quer subir Nossa, que tamanho de piapara, gente Olha isso Vem cá, vem cá Olha o tamanho dessa piapara Que coisa mais linda Nossa, hein Vem aqui Sai de baixo da canoa Aí Aí, ó Olha que pintura que é isso Esse não vale a pena você vir na Argentina Ó Maravilhoso Maravilhoso esse peixe, gente Dá pra ficar o dia inteiro assim, admirando Ah, vem cá Vem Vem com calma Que você é grande Nossa Que tamanho de peixe Infelizmente, gente No Brasil Cada dia é mais difícil A gente achar piapara sim Mas aqui na Argentina Tem muito, muito Vamos pôr na água Sai mansinha pra não me molhar Aí É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do programa E se você gostou Entra aqui no nosso site O Rancho do Pescador vai trazer você Nós estamos aqui Na Argentina Na cidade de Itati Domingo que vem Eu tô de volta Com muito mais novidade E com muito mais pescaria pra vocês Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E até o nosso próximo encontro Tchau O Rancho do Pescador vai te levar pra qualquer lugar É turismo e segurança Pra gente poder viajar As melhores pousadas e ar puro Só aqui você vai encontrar Bem pertinho da mãe natureza E as belezas poder desfrutar Programa Rancho do Pescador Oferecimento Baterias Moura A bateria inteligente WD-40 Você sempre tem onde usar Pousada Puerto Paraíso O Rancho do Pescador O Rancho do Pescador O Rancho do Pescador Obrigado.